Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Queen, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Call of Dragons E no vídeo de hoje eu vou criar a continha nova junto com vocês aí, né Que a gente tá nesse projeto pra criar feliz iniciante de Call of Dragons E a gente vai começar essa conta no servidor 32 que acabou de ser lançado aí no lançamento global Então assim, vai ser um servidor com muitos desafios porque vai ter muitos grupos iniciando agora Então conteúdo é o que não vai faltar aqui no canalzinho pra vocês Então se você ainda não tá inscrito, se inscreve, ativa as notificações e deixa o joinha aqui nesse vídeo Porque eu tenho certeza que vai ser útil pra você E pode esperar muita playlist de iniciante, muita coisa aí pra vocês vindo por aí Então eu vou criar nesse vídeo a continha nova e dar aqueles primeiros passinhos pra vocês entenderem a dinâmica da conta Muita gente não sabe como criar contas novas em jogos em geral, né Por quê? Eu sou da política de que cada conta tem que ter o seu e-mail separado Porque mais pra frente no jogo, digamos que você enjoa do jogo e você quer doar a conta pra um amigo Como é que você vai doar o seu e-mail principal, né O seu e-mail onde você faz as coisas de trabalho, às vezes você tem um negócio de investimentos Ou alguma coisa importante naquele e-mail Não tem como você passar pro amigo o e-mail e senha de algo que é pessoal seu, muito importante A não ser que você confie muito na pessoa pra quem você tá dando esse e-mail E mesmo assim ninguém conhece 100% outras pessoas, né Então eu sou da política de que cada conta sua deve ter um e-mail próprio pra ela Nem que seja o e-mail mais besta da face da terra Precisa ter um e-mail diferenciado Eu já criei o e-mail na minha continha nova, né E aqui nesse vídeo eu vou ensinar vocês a criarem essa conta do zero Mesmo você já tendo uma conta instalada Porque se você não tem nenhuma conta instalada é só começar o jogo e vincular a conta Mas se você é que nem eu, já tem a conta vinculada, né Eu tenho no meu tablet, eu tenho no meu celular Então pra criar uma nova conta fica difícil Porque não tem como você simplesmente vir aqui, trocar de conta, colocar outro e-mail Ele não vai abrir uma conta que não tenha nada, né Principalmente se você estiver aqui no client, no client do PC Não dá pra criar conta direto Você sempre tem que criar no mobile e depois abrir no client Se você não quiser, se você quiser usar o mesmo e-mail pra todas as contas É só vir aqui em criar um novo personagem e escolher o reino pra onde você vai Mas no meu caso eu quero dividir em outro e-mail isso Então como é que eu vou fazer? Eu vou fazer esse processo pelo computador Mas você pode fazer a mesma coisa pelo celular Utilizando o aplicativo de duplicação de aplicativos Como o Paralel Space, o Dual App Que vão te ajudar a criar um novo aplicativo Já o que você já tem no seu celular Os exemplos estão aparecendo aí Como eu vou fazer no celular eu vou usar o emulador Vou deixar também o link desse emulador que eu estou usando aqui na descrição Mas pode ser um BlueStacks, um Emu Eu estou usando o LD Player que pra mim é o que roda melhor no meu computador Com trocentas coisas rolando Não sei se dá pra vocês verem aqui embaixo quantas coisas eu tenho aberto Eu já tenho três instâncias, mas eu vou criar uma nova instância aqui Pra ele trazer como se fosse um celular zerado pra mim Então eu vou virar aqui, criar um novo Já criou na hora E vou iniciar essa instância nova aqui no meu computador Eu vou fechar o Rise of Kingdoms Porque agora isso aqui vai ficar um pouco pesado Pra poder rodar Lembrando que se você está querendo participar no projeto conosco Ainda dá tempo, entendeu? O servidor abriu agora de madrugada Meia noite e meia Agora abriu o servidor Meia noite e meia não Meia noite e 52 Vocês podem ver o horário que estou gravando aqui no cantinho da tela Então abriu agora Eu vou estar lançando no meio dia Tem 12 horas o servidor Não está tão atrasado pra você começar Agora se você esperar já alguns dias Uma semana pra começar Esse vídeo daqui uma semana Pra início Já não vale mais tanto a pena assim pra você Compensa mais você começar num servidor Que está nascendo agora Então se você quer participar com a gente Jogar junto comigo Kungandark O Gold Gaming também está com a gente Acredito que o Flamel também está no nosso projeto Eu conversei com ele Acredito que ele também está Então tem bastante criador de conteúdo Muita coisa aí No vídeo de alguém você vai aparecer Entendeu? Você vai poder falar pra sua mãe que você está na Globo Se você vier com a gente Então a primeira coisa Não precisa vir aqui na LDStore não Você pode só digitar aqui no Pesquisar jogos Ó, o Coffee Dragon já está aqui, ó Então você clica aqui em cima dele E instala como se você... Eita, instala não aqui Você tem que iniciar a sessão Eu já geralmente inicio essa sessão Com o e-mail que eu vou colocar a conta, né? Então essa parte eu vou pular pra vocês não saberem o e-mail, né? Porque também já é intimidade demais Vocês ficarem sabendo qual e-mail que eu estou usando Bom, agora que o jogo foi instalado, né? Rapidinho, só levou 10 anos Vamos abrir o jogo E como ele foi instalado numa instância nova Ele vai abrir o jogo novo Um jogo fresco Um joguinho aqui Que nunca foi tocado Um joguinho assim... Vocês entenderam, né? Vou colocar aqui em tela cheia Pra facilitar aí a visão de vocês Cadê o... Bom, enfim Depois de eu ver, né? Todo o tutorial do jogo Foi demorado, né? Você pode, enfim, escolher a facção Você pode ver aqui, ó Que se você já tivesse uma conta Você poderia clicar aqui No meu caso eu quero criar uma conta nova Eu tava pensando em de mago Mas eu gosto muito da arquearia E eu vou continuar com a arquearia Nesse jogo Então eu vou começar com a Gwen Nesse jogo aqui Então... Por quê? Eu já fiz um vídeo falando sobre a facção Assista o vídeo sobre a facção Se você vai começar o jogo agora E não entende nada Pra você não escolher errado a sua facção De acordo com o seu estilo de jogo E o meu estilo é realmente mais elfo Do que mago Ou... 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 Orc Então... Vou começar com a Gwen E depois eu mudo pros orcs Bora lá proteger a natureza E aí vai contar a história de Tamares Que no início Tamares era um paraíso tranquilo Fomos abençoados pela generosidade da natureza E tomamos a clareira do nevoeiro do nosso lar Com os filhos e filhas de Arbom Os deuses da floresta Fomos nutridos pela árvore do mundo Por gerações Protegemos a natureza E vivemos em paz e harmonia Olha só Paz e harmonia aqui Isso aqui é paz e harmonia Você tá vendo? Você tá vendo a definição de paz e harmonia? É tipo o povo que falava Ai, na antiguidade quando não tinha celular O pessoal vivia melhor Era assim que o povo vivia na antiguidade Quando não existia celular Não existia uma televisão Entendeu? O povo ficava fazendo essas coisas Uma sombra e fria como gelo Estava se aproximando da árvore do mundo Todas essas terras estão mergulhadas no caos A floresta começou a esmorecer Né? Olha aí, ó Ó Que floresta Que ali só tinha neve Milorde A natureza corre perigo Proteja com todas as suas forças Opa Com toda a força no mundo Saudações Milorde Eu sou Mileide, tá bom? Prefiro que me chamem de Mileide Eu sou Eradim Uma sábio da floresta Eradim Assim, conselho de amiga Esses seus cílios postiços não ficaram legais Você deveria rever a sua profissional De colocação de cílios A antiga profecia Está se constricando A antiga profecia está se concretizando Uma sombra nefasta está tentando manchar O estendor da árvore do mundo Farei o que for possível Para ajudar a defender a floresta contra os inimigos No entanto A nossa visão está ofuscada por um nevoeiro misterioso Temos que fortalecer nossa terra Antes que aconteça um desastre Construir uma serralheria E serralheria nos proporcionar Os recursos necessários Tá bom então Serralheria é tudo que vai impedir o mundo do desastre Se você tem um amigo serralheiro Fala para ele Você é a única proteção que a gente tem Dos dragões Temos toda a madeira necessária Agora devemos fortalecer a muralha Porque eu acho que para lutar contra dragões Que cospem fogo Madeira é Assim, a coisa mais sábia que a gente pode usar A muralha protege nossa cidade Tornando-a forte e inabalável Como as mais antigas árvores Agora nós estamos mais seguros Mentira Entendeu? A sua muralha só vai determinar Quanto tempo você vai levar Para poder teleportar depois de um ataque Nós precisamos treinar mais soldados Em breve eles serão a flecha Para a qual profuraremos Vocês entenderam o que ela falou ali É soldado Então vamos lá Nossos arqueiros Apostos Pega o arqueiro Colocamos nossos arcos A seu serviço da floresta Os inimigos dela Vão pagar pelo que fizeram Ó, mais uma vez Péssimo profissional de colocação de cílios Entendeu? Eu vou indicar umas profissionais Bem melhores para vocês Temos uma legião Três tropas O deus da floresta Logo ficará sabendo A bravura e determinação dessas tropas Tem que ser muito bravo mesmo Para dois elfos Contra o mundo Milord Uma elfa fora da cidade Veio pedir nossa ajuda Para essa exalça É melhor darmos um lugar Para ela repousar Ela vai pagar? Milord Ok, deixa eu entrar Ela vai pagar, né? Ó, já é melhor A profissional da Gwen aqui Do Vale da Lua Enquanto realizava uma patrulha Fomos atacados por um dragão E ficamos presos no nevoeiro E aí você guiou eles até nós O dragão estava acompanhado por seres ferozes Que podem ter te seguido até aqui Parabéns Ok Vamos avançar isso aqui Que a história está ficando longa Beleza Aí, ó Não falei Não falei que tu ia trazer os bichos para cá Não O que eu falei? Entendeu? Ai, perambulei na neva Os caras estavam vendo você Entendeu? Ai, agora eu deixei ela entrar na minha cidade Você vai lá Você vai lá, Gwen Isso Você mesmo vai lá Vai lá brigar com os caras Isso Vejo que você é boa com arco Né? Então É tu mesmo Ok Ele pro altar e recolheu no artefato Obtenha Lançador de bombas Legal Vamos equipar aqui Pronto Agora sim Eu ainda estou te ajudando Te dando uns bagulho para você Se ajudar aí Procura aqui Não estou vendo que o obscuro está aqui Ritual Ritual perto da minha vilinha Você vai fazer ritual sim Vai nessa Que eu vou deixar E aí O que você acha desse ritual Que eu fiz contigo Isso aí Rala Agora o pobre ursinho Tchau ursinho Vamos lá Pegar a pedra Pega 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 a pedra Ah que excelente trabalho Fez mais do que sua obrigação Você trouxe eles pra cá Ah Eles estavam usando essa pedra Para controlar os obscuros Vamos usar também Não mas Não importa com os segredos Não Isso Vamos usar ela Não como assim Vou deixar a pedra Com você Não tem a opção Eu ficar Com a pedra Tá tudo errado Nesse bagulho E o outro Que chegou aqui Não Se você tá Querendo ir Tu vai Quem sou eu Pra falar pra você Que você não vai Você vai Você quer ir Você vai Quer explorar Nevoeiro Quer Se o O nevoeiro Consentisse Você explora O que você quiser Beleza Depois o Batedor Conta o que ele Encontrou Ok Evoluir Pipipipipipi Pipipipipi 6 6 conta muita história, é falador, vocês gostam de falar, nosso alonso agrada o coração da nossa idade, cada missão que concluímos, esse povo gosta de conversar, conversador que só, opa, ok, agora já estamos livres, deixa eu ver se eu caí no servidor certo, pra você saber qual servidor você tá, é só tirar o zoom no mapa, já caí no servidor certo, agora é saber a região que eu estou nesse momento, e eu acho que não é a que eu queria estar. Peraí, deixa eu construir aqui os bagulho, construir a casa da moeda. Deixa eu evoluir aqui, primeiro foco do jogo, eu vou melhorar o seu salão sagrado. Você quer que eu use o símbolo de aceleração ou não é obrigatório, não? Não é obrigatório. Mas eu vou usar porque eu tô meio impaciente. O objetivo aqui é eu tentar chegar no nível em que ele me permite construir o centro da aliança, que é o nível 4, pra eu poder ir pra junto da aliança, e daí todo o resto do desenvolvimento fica muito mais fácil depois de construir o centro da aliança, porque daí a própria ajuda da aliança já faz isso pra você. Mas assim, se você puder ser um pouquinho mais paciente do que eu tô sendo, entendeu? Que eu tô gastando aqui acelerador à toa, que eu não precisava usar, mas é que eu tô com sono, entendeu? São quase uma da manhã, já tô pensando que eu ainda tenho que editar esse vídeo pra vocês, então tô gastando acelerador que eu não deveria estar gastando, mas vocês tenham paciência, entendeu? Ótimo. Temos agora uma aldeia. Já cresceu um pouquinho mais aqui. Ok, moça. Você fala demais. Ó, pronto. Central da aliança é a coisa mais importante que você deve construir. Fica longe desse pacote da Lilia, a não ser que você vá maximizar ela, tá bom? Que eles vêm com esse negocinho de, ai, é um real, um real você ganha a Lilia. Mentira, você ganha a Lilia, só que daí você tem que gastar duzentos pra ela ficar usável, tá bom? Gostaria de deixar isso bem claro pra vocês. Então, deixa eu aderir aqui a nossa aliança, que é a God, que é a nossa aliança. Que ela fica em sofroxa. Deixa eu só ver o negocinho aqui, ó. Eu já caí em sofroxa direto. É, você só pode se juntar alianças, deixa eu cancelar minha solicitação aqui rapidinho. Que fazem parte da sua, da sua, da sua região. Ó, se eu quiser aplicar aqui na God of Death, eu tenho que realocar minha cidade e daí eu tenho que falar pra qual região eu vou. Eu posso fazer isso usando meus teleportes de iniciante. Mas uma vez que eu perder os meus teleportes de iniciante, que, peraí, deixa eu só, ó. Que vai acontecer quando eu chegar no meu Salão Sagrado nível 12. É, eu vou ter que ir pulando de passagem em passagem. Eu não consigo mais mudar de aliança. Então, é bom que você já vá pra uma aliança certinha. É, antes disso, a sua aliança que você vai mesmo. Então, eu vou aplicar aqui na God of Death. Essa daqui, nossa senhora, tem tanta God. Peraí, deixa eu ver qual que é a correta. A certa, não é essa. A certa, cancela, é essa daqui. Of Death. Esse aqui mesmo. Deixa eu mudar o meu nomezinho pra poder me identificarem. Pra mudar de nome, é só você vir aqui e trocar meu nome. Não, promete, eu já tô usando Drama Queen, né? Eu vou colocar Drama Queen YouTube, que daí vocês já sabem que sou eu. Deixa eu mandar pro líder da aliança, pra ele me aceitar. E eu já caí certinho na região. Outra coisa que vocês vão fazer agora, nesse exato momento, é vir em Configurações. Aí, vocês vão vir em Conta. E vão vincular... Opa. Isso. Vão vincular a sua conta ao e-mail. Que não vai estar aparecendo aí pra vocês o meu e-mail. Mas, ó. Agora vai aparecer aqui vinculado o e-mail. Aquele e-mail que você acabou de criar. Tá bom? Porque senão, qual é o risco de você perder esse progresso? Se acontecer alguma coisa com essa conta, você perde ela. Por ela não estar vinculada. Então, primeira coisa, chegou aqui, vincula. E outra coisa que você vai fazer também, é vir aqui em Resgatar Presentes. Se você estiver jogando no computador, né? Você vai vir aqui, Configurações, Outros e Resgatar Presentes. E o que você vai fazer? Você vai digitar esse código aqui, ó. Você vai digitar esse código aqui, que vai estar aqui na descrição. Na hora que você fizer isso, você vai receber imediatamente um presente no seu e-mail. Não é um presente muito grande, mas já vai ajudar na sua jornada aí por Tamar. Esse daqui que você vai receber. Também tem os outros da minha evolução, né? Aqui que eu já recebi. Bom, enfim, consegui entrar dentro da aliança, né? Do pessoal aqui. Quando você entra dentro de uma aliança, você vai abrir aí várias opções agora de coisas que você pode fazer. E dentre elas, você pode participar de ralis, doar pra tecnologia, ter os berremotes. Tudo isso a gente vai discutir mais pra frente. Mas o mais importante é a ajuda da aliança nesse início de jogo. Então, agora, toda vez que você for fazer uma construção, fazer uma pesquisa, fazer construção ou pesquisa, você vai poder usar da ajuda da aliança pra conseguir acelerar esse processo. Ele mostrou aqui onde é que os membros da minha aliança estão pra eu poder me juntar a eles. Mas primeiro eu vou mostrar isso pra vocês, ó. 24 segundos pra poder fazer isso. Eu vou pedir a ajuda da aliança, ó. Então, completou imediatamente. Dois minutos pra poder fazer isso. Pedir a ajuda da aliança, completou imediatamente. Porque cada ajuda da aliança que você recebe, você reduz uma quantidade de tempo, né? Que vai depender do nível da tecnologia da aliança e do tempo da pesquisa, né? Dependendo do tempo, pode ser um minuto, mas se for uma pesquisa de 10 dias, você pode até reduzir um dia de pesquisa, dois dias, três dias. Dependendo ali do tamanho, né? Geralmente é 1% da pesquisa por ajuda que você recebe da sua aliança. Então, enquanto a gente vai fazendo isso, vamos também já ir pra perto. Utilizando aquele teleporte de iniciantes que eu tinha, que eu mostrei pra vocês mais cedo. Então, os membros estão aqui. Irei pra perto deles. Também você pode esperar um pouco pra poder fazer isso, pra ver exatamente onde é que o líder da sua aliança vai escolher fazer a fortaleza. Mas como eu tenho 5 teleportes de iniciantes, né? Realocações de iniciantes, eu posso utilizar algumas delas pra poder ir realocando nesse início de jogo até que eu alcance o centro do salão, né? Nível 12. Então, posso ir aqui, continuar evoluindo, né? Agora, o meu foco é tentar chegar o mais rápido possível no salão nível 11. Ainda tem algumas coisas pra construir, que eu esqueci de construir. Aqui. Condição. Tem aqui uma cabana do herbalista pra poder curar minhas unidades. E decorações que eu não pretendo colocar por enquanto ainda na cidade. Os requisitos da prefeitura são coisas que você precisa fazer antes de poder evoluir o nível dela. Então, o seu primeiro foco é sempre fazer um requisito da prefeitura. E depois, se sobrar, que nem nesse caso, tá sobrando ainda uma fila, porque eu tenho que esperar aqui terminar a muralha, aí sim você utiliza pra outras coisas. Se você quer saber se você já recebeu todas as suas ajudas possíveis, você pode vir aqui na aliança. Se você esperar um tempinho, ele vai falar exatamente quanto tempo você economizou com essas ajudas. Pra poder ter a possibilidade de receber mais ajudas, você precisa evoluir o seu centro da aliança. Uma outra parte muito importante das ajudas da aliança, né? Principalmente nesse início, que é crucial no jogo, é que cada vez que você aperta na ajuda da aliança, você ganha moedas individuais e a sua aliança também recebe moedas. E enchendo o armazém de moedas, né, de pontos da aliança, você vai conseguir construir a fortaleza da aliança. Que no momento a minha aliança não consegue, né, construir porque ela vai precisar de moedas pra poder fazer essa construção. E ela ainda não tem essas moedas nesse momento. Então os membros da aliança precisam apertar na ajuda e colaborar com todo mundo pra que todo mundo tenha essas moedas. E individualmente essas moedas também vão ser usadas pra comprar coisas. E aqui eu aconselho que você invista principalmente em teleportes, né, quando você precisar. E também acelerações de início de jogo, porque isso vai te ajudar e muito no seu desenvolvimento. Outra parte crucial da aliança também são os presentes. Que você recebe toda vez que alguém compra algum pacote dentro do jogo. Ou também quando você faz Forte Bárbaros e outros eventos da aliança. Você recebe presentes aqui, aumentando o nível aqui do baú da aliança. E também conseguindo aceleradores e recursos ao longo do tempo. Então assim, a aliança só traz benefícios. E a gente vai entrar mais ao fundo nesses benefícios que não é só isso. Mas senão o vídeo vai ficar com 50 minutos de duração. Uma horinha pra evoluir, mas isso vai cair bem rápido. Tá vendo que ali a gente tava economizando um minuto, dois minutos. Aqui, três ajudas já economizaram bem mais. Por conta de ser uma construção de tempo maior. Quanto maior o tempo, mais você vai economizar com a ajuda da aliança. Vamos aproveitar nesse meio tempo e ver quais são os meus heróis iniciais. Já tenho 10 chaves aqui. E nesse jogo, quando você abre 10 chaves de uma vez. Ou a cada 10 chaves. Você pode até abrir de um por um. Que você vai ter esse direito aí concedido pra você. De pelo menos um herói épico ou lendário na abertura. Vamos ver se dá sorte. Se você ainda não deixou o like aqui no vídeo, deixa o like aqui pra poder me dar sorte. Porque funciona retroativo a sorte no jogo. Confio. Então vamos lá. Opa, consegui alguma coisa lendária. Quando brilha assim. Teia de início, caraca. Nossa, tô muito feliz. Consegui duas teias. Consegui a panca de coleta. A teia é uma lendária voadora, tá bom? É muito boa. Ela é genérica. Ela serve pra qualquer voador. Já consegui... Caraca! Falei pra vocês que apertar na ajuda. Já consegui o Owen também. Ah, Tcha-Tcha. Tcha-Tcha também é interessantíssimo pra coleta, o Tcha-Tcha. Vai ser muito bom agora no início do jogo. Muito legal. Cara, eu dei muita sorte. Eu dei muita sorte. Foram... Nossa, eu vou mandar pro pessoal. Caraca! Gente, eu tô muito feliz com isso aqui. Olha, o Sol Herói, super útil. O Owen eu não tenho tanta certeza se eu vou usar. Mas isso aqui... Nossa Senhora! Muito feliz com essa primeira abertura de 10 chaves. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Ó, mais um Tcha-Tcha. O Tcha-Tcha, por ser um comandante azul, né? Ele vai vir bastante, né? O que é mais complicado de vir é épico, lendário. Mas, assim, já tô... Eu já vinculei a conta. Ele vai ficar aparecendo isso aqui. Eu tenho que fechar aí pro jogo de novo. Eu vou fazer o seguinte. Ó, esse pacote aqui aparece toda vez que você desbloqueia um lendário novo. Se você tá pretendendo gastar no jogo, é um pacote que vale muito a pena você comprar no início do jogo. Porque vem fichas lendárias pra você utilizar nos seus heróis lendários. Mas primeiro decide um herói lendário no qual você vai investir essas fichas antes de investir. Você não precisa necessariamente investir no herói que você acabou de desbloquear. Por exemplo, eu não colocaria fichas universais na Téia de início de jogo. A não ser que realmente você quer focar nos voadores. Uma outra coisa que você deve fazer nesse início também é conversar com seus comandantes, tá bom? Eles batem o papo aqui. E quando você bate o papo com os seus comandantes, você recebe recompensas, ó. Recebe mais chaves. Quando você chega no nível 3 e depois no nível 5 do mesmo comandante, você vai receber também esculturas do comandante. Tudo isso eu vou ensinar pra vocês, né? Você pode dar orvalho pra poder evoluir esse comandante mais rápido. O orvalho você vai conseguir completando as suas missões diárias, basicamente. Então, assim, tem muita coisa, mas esse vídeo aqui já tá gigantesco. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês onde ficou o orvalho. Deixa eu... Vou pegar aqui fichas da Gwen. Nesse início, ó. O orvalho doce aqui, ó. Você recebe todos os dias pra você entregar pros seus comandantes e evoluir eles mais rápido. Mas, assim, só pra fechar, mais um pacote super legal que vai ajudar no seu desenvolvimento nesse início é esse pacote aqui da Lâmina de Sorland. Né? Que você vai evoluindo aos poucos. É um pacote que vai te dar um custo-benefício muito legal pelo que você recebe. Mas a gente vai falar de pacotes num vídeo específico sobre isso. Vejo vocês num próximo vídeo mostrando mais sobre a evolução nessa conta. Porque se eu for deixar tudo num vídeo só, vocês não assistem. Então, a gente vai dividindo aí aos poucos. Acredito que o próximo vídeo vai ser sobre erros pra você não cometer. Não vai ser direto aqui sobre evolução na conta. Mas, fiquem ligados no canal que eu vou mostrar tudo o que eu for fazer nessa conta. As erras que vão acontecer nesse servidor. Porque, com certeza, vai ser um servidor com muita intriga. Então, assim, muita coisa. Eu tô muito ansiosa pro desenvolvimento. Como é que vai desenrolar essa continha aqui. Vejo vocês num próximo vídeo. Um beijão. E até mais.